E aí rapaziada, a mina me deu fora, me esnobou, até me chamou de feio E eu pensando que ela era tudo isso, mas quando eu fui puxar o fundamento Perfume de amostra grátis, corrente da 25, pé tamanho 37 e no sapato 35 Pegou roupa emprestada, cuidado pra não rasgar Vai tomar sermão da amiga, se devolver sem lavar Sai de casa 9 horas, bomba amiga 9 e 20 Vai chegar entre as 200 que vai poder entrar Entra no busão lotado, com bilhete e saldo zero 7 e 1 no cobrador que não pegou o cartão certo Mas pra ela o golpe é certo, só porque tem bunda grande Eu vou coda boi pra ela e nunca ganha o telefone Desce um ponto antes do baile, pega um Uber pra chegar Gastou dinheiro do leite só pra querer se amostrar Já rendeu por segurança, por isso não pega fila E pra entrar no camarote, seu contato não acredita Não tem dinheiro com drink, bebe água do banheiro E se eu te pegar no fulho eu vou espalhar pro baile inteiro Quer pagar de patricinha, mas o kit é emprestado Vai só pé de barro, vai só pé de barro De tanto ser mercenário, xerecardi tava errado Vai só pé de barro, vai só pé de barro Quer pagar de patricinha, mas o kit é emprestado Vai só pé de barro, vai só pé de barro De tanto ser mercenário, xerecardi tava errado Vai só pé de barro, vai só pé de barro Perfume de amostra grátis, corrente da 25 Pé tamanho 37, no sapato 35 Pegou roupa emprestada, cuidado pra não rasgar Vai tomar sermão da amiga, se devolver sem lavar Sai de casa 9 horas, bomba amiga 9 e 20 Vai chegar entre as 200 que vai poder entrar Entra no busão lotado, com bilhete e saldo zero 7 e 1 no cobrador que não pegou o cartão certo Mas pra ela o golpe é certo, só porque tem bunda grande O buco da boi pra ela e nunca ganha o telefone Desce o ponto antes do baile, pega um Uber pra chegar Gastou dinheiro do leite só pra querer se amostrar Já rendeu por segurança, por isso não pega fila E pra entrar no camarote, seu contato não acredita Não tem dinheiro pro drink, bebe água do banheiro E se eu te pegar no fulho eu vou espalhar pro baile inteiro Quer pagar de patricinha, mas o kit é emprestado Vai só pé de barro, vai só pé de barro De tanto ser mercenário, xerecardi tava errado Vai só pé de barro, vai só pé de barro Quer pagar de patricinha, mas o kit é emprestado Vai só pé de barro, vai só pé de barro De tanto ser mercenário, xerecardi tava errado Vai só pé de barro, vai só pé de barro E aí E aí